30% conforme lei, vamos fazer valer os nossos direitos, sindicato é pra lutar, sindacema, sindicato dos trabalhadores do controle de enderias no estado do Maranhão, Medeiros, presidente. Veja, eu queria pedir desculpa a população de São Luís por esse transtorno que está sendo passado hoje, que estão passando por hoje, mas estamos reivindicando o direito nosso, os agendemias de São Luís, eles trabalham com a vida domiciliar no dia a dia, eles trabalham com a avicina, os agendemias trabalham com inseticida, inseticida é veneno. Para preparar esses inseticida pra botar no carro do fumacê, eles não tem nuva, eles não tem máscara, não tem macacão, não tem nada, gente, estão trabalhando com veneno diretamente e estão colocando a sua vida em risco. E aí, quem vai reparar esse dano, esse dano que é a vida, nós não estamos aqui brigando com o direito, que não é nosso, estamos reivindicando com o direito a vida, gente. E nisso nós não vamos aceitar mais, quem é sugestor de nenhum gestor. O secretário não afirma, se pronuncia nove dias. Isso é uma forma de secretário que trabalha com saúde pública. Não está preocupado com a saúde trabalhadora, está preocupado com a saúde de vocês, porque a saúde de vocês também está vulnerável agora. Também está vulnerável. Não temos agendemias no campo. Então é isso. O que eu queria colocar é que no dia, segunda-feira, no dia 24, nós tivemos, na Mariana...